O sentimento de muita gratidão de ver a concretização desse sonho. Estamos no sétimo congresso. A fundação do Ibradim, acho que de todos os fundadores, ninguém imaginava que a gente alcançaria um número tão grande de associados. Que hoje nós estivéssemos na cidade de Salvador com associados de todas as regiões do país. Mais de 900 pessoas inscritas. 300 pessoas também participando online. Então, mais de mil pessoas acompanhando. Diversos painéis. Mais de 50% dos palestrantes são mulheres. Nossa primeira presidente mulher, a doutora Luciana Ismael. E, além de muito conteúdo, a gente vê cada vez mais uma união entre os associados. Com vínculos de amizade. Fazendo parcerias. Trabalhando conjuntamente. Então, chegar até aqui hoje como vice-presidente desse instituto, que é um sonho, para mim é muito gratificante. Alguns temas, de fato, chamam a atenção aqui do público. Nós temos a questão que envolve a reforma tributária, os seus aspectos ao mercado imobiliário. Nós temos um anteprojeto de revisão do Código Civil, que também traz impactos muito grandes. Nós tivemos leis recentes, como o marco legal das garantias, que trouxe substanciais alterações, não apenas na hipoteca, na alienação fiduciária, mas também em questões notariais e registrais. Então, assim, os temas que hoje estão sendo tratados foram os temas eleitos pelo público como os mais relevantes. Então, a gente abre uma votação e os mais votados são os que estão sendo tratados aqui. Legenda Adriana Zanotto